Você era uma tradicional eleitora do PSDB nas eleições anteriores, era assim que você votava? Era, era assim, era assim que eu votava. Que é o comportamento meio que padrão da elite de São Paulo e de outras cidades também. Mas quando você toma essa decisão, como é que seus amigos, suas amigas reagiram? Você foi muito cobrada, muito patrulhada ou não? Sim, sim, assim... Estranha no ninho, tipo, porque não se caiu. É, mas eu acho que eu choquei menos de ter esses arrombos histéricos. Eu choquei menos porque justamente o meu processo ele veio vindo. Então eu parei, eu não deixava as pessoas quando vinham com história de PT, o que mais roubou, Lula Ladrão, seu lugar é na prisão. Aquelas chavãozinhas bem infantis, bem de quem está no meme, na superfície, que não desceu. Aquele que leu a orelha do livro, mas não leu o livro. Então, eu acho que como eu já comecei nessa... Não, olha, veja bem, não é isso. Ah, você virou petista? Agora eu falo, não. Mas, escuta, você não precisa... Para você criticar uma determinada postura de um determinado partido político, você não precisa ser antítese contra esse antagonista, essa polaridade que foi criada. Você é um ou é outro? Se você está falando mal de um, então necessariamente você é outro. Então, eu fui aos poucos. Então, meu processo foi... Ele foi paulatino. Então, eu fui sentindo... Foi um sentimento mútuo. Porque, ao mesmo tempo que eu não queria mais estar com essas pessoas, essas pessoas também não queriam estar comigo. Porque, quem começou primeiro? Eu acho que o meu processo de não querer estar com essas pessoas era muito forte, a ponto de eu sair de grupos que eu mesma criei. Tipo, vai, um grupo do Beat Tênis lá no condomínio. Eu saí do grupo. Porque era tanta ignorância, era tanto egoísmo. Você fala, meu Deus do céu, como é que... Essas pessoas, elas eram assim? Elas eram assim e eu não via? Ou elas se tornaram isso? Ou a ignorância? O egoísmo? O que aconteceu? Eu via que elas, aos meus olhos, porque eu estava indo no meu caminho normal, tentando ser humana, ser... Ser generosa, olhar o outro. Como é que eu vou ser feliz aqui nos meus blindados, né? Casas, carros, etc. Se ao meu lado as pessoas estão infelizes, estão inseguras, estão sofrendo, né? Mais tarde com fome, com insegurança alimentar, com tudo isso. Como é que eu vou ficar bem, feliz e tranquila e achar que é assim mesmo? Não dá. Então, assim, eu posso não estar resolvendo os problemas, mas eu estou tentando estar do lado certo da história, né? E eu não entendi isso. Então, assim, eu acho que houve um movimento meu de afastamento e, óbvio, que essas pessoas também sentiram isso e também não tinham vontade de conviver com a petista caviar. Você fez amizades melhores quando você adotou? Quer dizer, porque primeiro é um choque, né? Tipo assim, ah, virou comunista, virou isso, virou aquilo. Mas você percebe que você conheceu pessoas mais interessantes? Nossa, nossa, impressionante. Eu falo que, por vários motivos, eu estou dividindo o meu tempo entre São Paulo e outra cidade, né? Eu não fico só em São Paulo, eu moro metade e metade. E eu falei que eu estou vivendo um momento melhor da minha vida e entre os motivos que eu estou vivendo nesse momento, primeiro, né, de ter essa opção de morar um pouco fora de São Paulo, não no exterior, né, né? Mas aqui próximo, mas com contato com a natureza, pé descalço. Então, um dos motivos é esse. E o outro foi justamente essa mudança de circuito. Mudança de estilo de vida, obviamente, mas mudança de convivência. Porque eu tinha pessoas que eu achava que eram pessoas bacanas, tinha uma troca legal, mas depois você acha aquilo, né? Porque aquele é o teu nível, o teu patamar. Depois que você muda e conhece outras pessoas, pessoas com cabeças mais cultas, mais humanas, mais sensíveis, mais sensatas, mais coerentes, mais tudo. Você fala, meu Deus do céu, que maravilha, né? Que coisa que eu estava perdendo, que bom que eu consegui, que eu alcancei, né? Não que as pessoas todas, de novo, né? Não que as pessoas todas não fossem, não sei o quê, mas não fossem inteligentes, mas mesmo algumas desse meio que eu frequentava, não são todas que continuam nessa coisa do egoísmo, do egocentrismo, da desumanidade. Não, isso é uma parte. Mas tem uma parte que também evoluiu. Isso é muito legal e a gente está junto, né? Isso é muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho